As mulheres são frágeis, né? Oh, tão meigas, tão doces, incapazes de matar uma mosca. Só que não. Uma rápida pesquisa aqui na internet, o que eu encontrei de assassinas em série, e isso porque elas são só 1% da população criminal. Gigi, por que tu resolveu falar agora de assassinas em série? Porque o vídeo de hoje vai ser sobre isso. E eu encontrei cada caso. Esse aqui é pra falar, dar uma geral sobre assassinas em série. Eu não vim trazer nesse vídeo reportagens. Eu vim trazer artigos acadêmicos publicados em revistas importantes internacionais, tá? Por quê? Porque eu comecei a falar sobre assassinas em série lá na outra plataforma. Eu vim aqui pra São Paulo, trouxe meu livro, um livro sobre assassinas em série, mostrei, mostrei, e aí virou. Muita gente tinha esse livro, queria esse livro, e começamos a contar essas histórias. Aí eu resolvi trazer aqui mais explicações sobre as assassinas em série pra vocês, porque é necessário. Temos que ativar esse olhar aqui, tá? Temos! Mas antes disso, já sabe, dá o teu like. Porque eu tô gastando o meu tempo aqui, trazendo conhecimento pra vocês. Sim, despertando esse olhar em vocês. Sim! Então, ó, gastar esse dedinho, dá o teu like, te inscreve, ativa o sininho. E ainda compartilha. Mereço ou não mereço? Vamos ao tema de hoje, que dá nos nervos. Diversos artigos que eu encontrei, eu não imaginei que eu ia encontrar tantos artigos, sério. E olha que são poucos, mas ainda assim foram muitos. O que mais me chamou a atenção? Muitos relatos de casos, muitos casos contados aqui nesses artigos. Então, eu vou contar alguns aqui por alto, e aí você escolhe qual você quer que eu conte aqui nos comentários, tá? Que aí eu trago pra vocês. Todas as pesquisas que aparecem mostram que a frequência de mulheres assassinas em série é em torno de 1%, enquanto homens, 4%. E também se deve ao fato das mulheres serem mais discretas, sim. Então, elas são mais difíceis de serem pegas que os homens. Até mesmo, modos operandis da maioria das assassinas em série, facilita, permite que elas sejam descobertas bem tardiamente, tá? Aqui eu encontrei, vou colocando os artigos pra vocês. O mais antigo que eu encontrei foi de 1998. Claro que devem existir mais antigos ainda, só que eu limitei a busca. Até porque os primeiros serial killers masculinos que foram relatados, né? Que foram estudados e foi lá depois da década de 80. Mas eu vou trazer um vídeo sobre as primeiras serial killers, as mais famosas, tá? Então, essas aí eu vou trazendo. Esse artigo, ele é um relato de caso. E é um relato de caso interessante para o meio acadêmico. Por quê? Como o próprio artigo ele fala, o título do artigo é Perdoe-me, tá? Quem é bom aí no inglês, porque assim, a gente vai na raça. Então, esse relato de caso, ele traz o fato de uma serial killer ter desenvolvido o ato de matar tardiamente, tá? Aqui, Miro é o meio, né? No meio da idade. Porque se acredita que até os 32 anos, mais ou menos, é o tempo de desenvolver a característica de serial killer. Então, quanto mais tarde fica, quanto mais a idade avança, menor a possibilidade de desenvolver essa característica. Isso que a ciência tem trazido. Claro que isso aí pode se mostrar, mas lá na frente, um dado erróneo. Por quê? Porque nós temos amostras pequenas. Então, ainda não dá para realmente trazer como 100%, o que vai determinar é o tempo. Então, quanto mais pesquisas, quanto mais a polícia encarar o fato das assassinas em série, dos assassinos em série, serem realmente um fato, e cada vez menos incomuns, aí sim, esses dados amostrais serão relevantes. Inclusive, tem um artigo, que eu vou falar aí mais à frente, que traz 64 assassinas em séries nos Estados Unidos. Eu creio que foi a pesquisa com o maior número amostral, mas falarei dele por último. Esse artigo, ele traz a definição mais usual de serial killer, tá? Que é o número de mortes superior a 3. Além disso, tem a questão da motivação ser sexual ou gratificação interna. É o prazer de ver o outro morrer, de causar sofrimento no outro. E isso tem a ver com neuroquímica. Tanto é que tem um trabalho que eu encontrei, um artigo, já de 2015, 2016, que traz a questão da neuroquímica, tá? Mais lá na frente eu mostro para vocês. Além dessas duas características, ainda existe uma terceira. As mortes ocorrerem em diversos tempos, né? Diferença no time e localização. Sim. E no caso das mulheres, o que acontece? Elas são descobertas tardiamente, porque elas são discretas. Eu já falei isso, né? Mas além dessas três características, existem outras características que não são definidoras, mas são frequentes. E uma delas nos causa erros, tá? Qual? Denominar todo serial killer de psicopata. Nem todos os serial killers, e assim as mulheres também, são psicopatas. A personalidade psicopata, ela está presente em uma grande maioria, não em todas. Assim também como as manifestações antissociais, tá? A sociopatia. Assim também como as doenças mentais. Assim também como o espectro do autismo. Agora, além dessas características frequentes, existem fatores que podem ser diferenciadores no nível de agressão. Quais desses fatores? A idade? O uso de álcool. O uso de entorpecentes. O fator étnico, também. Nós vamos ver no último artigo que eu encontrei, um dado muito interessante sobre a questão étnica. Será que vai ser uma surpresa pra vocês? Pra mim, eu acredito que não foi muito, não. Mas vamos ver vocês. Outra característica muito comum nas histórias de serial killers, seja masculinos ou femininos, é o histórico de abuso sexual, tá? Esse é um fator muito recorrente. Esse artigo, ele traz uma análise profunda dessa mulher, JB, denominada JB, tá? Que ela nasceu no México. Aos 48 anos, ela foi descoberta como assassina em sério. Nos últimos 3 anos, ou seja, a partir dos 45 anos, ela matou 12 mulheres idosas. É marcada por 13 anos ininterruptos de abusos. A começar pela mãe, pelo padrasto e por parentes que viviam com ela. Foram realizados 3 testes com JB. O teste neuropsicológico, o teste neuropsiquiátrico e o teste eletrofisiológico. O teste neuropsicológico abordou os itens de orientação, atenção e concentração, código verbal e não verbal, linguagem escrita, funções motoras. Já o teste neuropsiquiátrico, já foi toda a parte cerebral, de imagens. Já o teste eletrofisiológico consistiu de 32 pontos sendo investigados. E aqui foram eletrodos e investigaram a questão do ritmo elétrico do cérebro diante de alguns estímulos. Algumas das disfunções encontradas no cérebro de JB foram lesões no lobo frontal e intemporal, disfunções no sistema nervoso central e no sistema límbico e um funcionamento abaixo do normal da amígdala. Da NJB foi encontrado um padrão que já foi relatado em artigos anteriores quando compararam cérebros de criminosos não psicopatas, seriais, tá? Não psicopatas, com o controle do cérebro de pessoas não criminosas. E que padrão era esse? Disfunções na região da amígdala, hipocampo e da região do giro cingulado. São áreas extremamente importantes para o processamento do comportamento, para a expressão agressiva. Eu encontrei um artigo que eu acredito que ele se encaixe em algumas situações. Não vou falar qual, vou deixar pra vocês. Uma análise psicolegal e trajetória criminal de serial killer de crianças do sexo feminino Beverly Hallett, que é o nome da serial. Agora o interessante, só vou contar um pouquinho, porque se vocês terem traz, eu trago. Ela matava crianças, ela era enfermeira, crianças hospitalizadas, com erros. Na hora da aplicação de uma medicação, um acidente, coisas assim. Bem comum, hein? Só que não. Infelizmente. Então fica aí a dica, se quiserem eu trago. O último artigo que eu vou trazer, pra mim, é o mais interessante. Que é aquele que eu falei pra vocês, que o número amostral foi consideravelmente superior. 64 mulheres assassinas. Então, estatisticamente, já dá pra fazer algumas considerações robustas. Nesse artigo, o título é Estudando Mulheres Serial Killers. Foi publicado em 2016 um trabalho conjunto de diversos cientistas forenses nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. Os pontos mais interessantes do artigo, que eles trouxeram, foram 40% dessas mulheres possuem doença mental. A maior parte, estresse pós-traumático, bipolaridade, depressão, mais acentuado, desordens de personalidade. Mais de 50% dessas mulheres foram abusadas na infância, sexualmente ou psicologicamente ou fisicamente. Ou todos eles juntos. O mais assustador. 40% dessas mulheres trabalham com assistência. São profissões que dão assistência a outros. E 22% dessas mulheres trabalham com assistência direta. Home care. Agora, se preparem para os pontos surpreendentes. Pra mim, foi. 22%... Não, não, não. A maior parte dessas mulheres são classe média e classe alta. A maior parte são brancas. A maioria com nível superior e chegando a níveis altíssimos de educação. Aí aqui, cuidado para não chegarmos naquelas questões, né? Ah, o serial killer é mais bonito, o serial killer é mais inteligente. Mas aqui foram dados encontrados, tá? Só o tempo e mais estudos vão mostrar. A média do primeiro assassinato. 32 anos. E quanto mais o tempo passa, menor a probabilidade de apresentar esse comportamento. Nós vimos que é possível. 92% dessas mulheres conheciam as suas vítimas. Então, cuidado com a mulher que está ao seu lado. A maioria delas eram monogâmicas, casadas. Lógico que mataram seus maridos também. A motivação dos crimes? Dinheiro e poder. E a maior parte das suas vítimas eram homens. A maioria das mulheres assassinas, elas não usam a força e a agressão. Isso se dá até pelo biológico feminino, né? Que tem menos níveis de testosterona. Mas, existem mulheres assassinas tão quão homens no uso de força, tá? Inclusive, nesse livro que eu estou lendo traz um caso. e tem um artigo que retrata um caso que ficou famoso, virou filme, que foi a assassina Aileen Wuornos. Ela que matou homens diversos e não conhecia nenhum deles e com o uso de arma de fogo. Então, eu fico por aqui e de olho nas mulheres, sim. Porque, afinal, precisamos enxergar além do que é mostrado. Aliás, se você já tem esse olhar diferenciado, eu quero você lá no grupo de desafio olhar pericial. Mas só se você tiver esse olhar diferencial. Senão, fica por aí mesmo. Fica por aí. Fica por aí.